Você sonhou com um olho, teve uma pessoa que sonhou com um olho no céu e compartilhou conosco, diz o seguinte Oi, bom dia, sonhei que via no céu um grande olho azul que me observava, o que significa? Bom, isso significa que os olhos do Criador estão em todo lugar e que é para você acalmar o seu coração O cosmos ouviu você, o cosmos vê você, Deus está dentro de você, todo ser humano tem uma centeira divina dentro de si Então não é para você ficar se exaltando, não é para você ficar batendo sempre na mesma tecla, não é para você se desesperar Então acalme-se, você deve simplesmente se certificar de que está andando sobre preceitos morais Que você está sendo uma pessoa de espírito puro, moral e honesta E vá trabalhar, vá cuidar dos seus afazeres, tudo devidamente Os olhos do Criador estão em todo lugar e tudo vê O Todo-Poderoso é onisciente, onipresente, onipotente Ele está dentro de você, não se preocupe Aquilo que você quer virá em suas mãos Você precisa entender que você não deve ficar se exaltando Porque você viu esse olho no céu porque você quer muito algo Tem algo que mexe muito com o seu coração Acentua os seus sentimentos, agrava as suas emoções Mas você não deve fazer isso Porque você está correndo riscos ali do descontrole absoluto Por que você viu esse olho no céu? Porque você está sendo observada Você já foi vista Então simplesmente seja uma pessoa boa Uma pessoa que mantenha a vibração elevada Uma pessoa que mantém a autoestima Por que você viu um olho no céu? Porque até então você conseguiu manter a sua vibração alta Apesar dos problemas que enfrenta É muito positivo esse sonho Mas a mensagem mesmo central que ele passa para você é Acalme-se Simplesmente deixe o todo trabalhar Deixe o todo fazer a parte dele Porque você já fez a sua Preocupe-se tão somente em ser uma pessoa Aí que anda direito Uma pessoa que faça o bem para os outros Uma pessoa que busca o espírito de pureza Porque você tem se preocupado muito com materialidade Você também está correndo risco De descontrole Quanto a excessos ali no tangente A matéria e espírito Você corre o risco do descontrole disso aí Tá? Então Você ali tem emoções subtas Mas é para parar com isso Você deve ser autoconfiante Simplesmente Vai trabalhar Vai buscar crescer na vida O resto deixa com o todo poderoso Que ele vai prover Tá? Eu tenho a playlist Que eu vou deixar aqui no card deste vídeo É sonhos com sentimentos e emoções Aqui na descrição deste vídeo Eu tenho também Um link que leva você para uma página minha No blogspot Onde lá eu tenho todas as minhas playlists Organizadas em ordem alfabética O que facilita a sua pesquisa Porque torna a sua busca bem ágil e bem prática Obrigado por seu like Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir Porque quem me segue, segue o bem E bote um sorriso doce no seu rosto Porque se você chegou ao meu canal É porque você Vocês são Os sonhadores mais amados do cosmos Porque o meu trabalho Eu faço sempre com muito amor Muita gratidão mesmo Por assistir aos meus vídeos Obrigado por assistir aos meus vídeos